Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o jornal André Amorim O jornal cheio de notícias até o fim São 2.124 de hoje Quarta-feira, 17 de agosto de 2012 Vamos a manchete Na sessão ataque O gol 100 é logo ali Você vai saber a respeito do Fred Que pode marcar o gol 100 em conto grande Bop já patrulha 7 bairros Em torno do complexo de Manguinho Cinturão da paz Chega a Almeia e a Madureira Inadimplência Cai pelo décimo mês Estas e outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias Do site Augustico e com a pia de energia O jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do jornal Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O jornal Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás Meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até setenta mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha Vamos lá Assim vamos lá Piadinha Feminista Quem sabe dizer o que é um homem kiwi Não sabe? É um homem peludo por fora Mas fruta por dentro As notícias por favor Bop já patrulha sete bairros em torno do complexo de Manguinhos Cinturão da Paz Chega a Almeia e a Madureira Polícia Asteia bandeiras E destrói os símbolos dos bandidos Viciados em craques Se espalham pelas ruas Dezesseis suspeitos de tráfico São presos em Copacabana Detais entre as páginas Três e sete Do seu jornal o dia Na sessão ataque Entre as páginas Trinta e quatro Trinta e seis Do dia O gol Sem É logo ali Líder Flu Pega o Grêmio hoje E Fred pode marcar pela centésima vez Com a camisa tricolor Flamengo Encara a portuguesa Na página onze Na sessão Rio de Janeiro O dia Recebe prêmio de excelência jornalística Por série Sobre Rocinha Na página quator Na sessão Rio de Janeiro Dilma dá cinco anos Para a exército Aceitar mulher Em ações de combate E na dimplência Cai pelo décimo mês A queda dos juros E a concorrência Entre os bancos Reduziu o nível De endividamento Das famílias No Brasil A peregrinação A igreja de Santa Edivídeos Ontem em São Cristóvão Não houve só promessas Despedidas Muitos fiéis Como Maio Luiz da Silva De 52 anos Foram agradecer A quitação De seus débitos Detais na página 22 do dia Na página 21 Na sessão Economia Justiça decide Que funcionário Terceizado Deve ser efetivado Na página 13 Na sessão Rio de Janeiro Moda Carioca Casal é flagrado Fazer um sexo Na praia de Ipanema Nas páginas 44 E 45 Na sessão dia D Letícia Isnar Diz que papel de Ivana Ajudou a pagar as contas Na página 47 Na sessão dia D Bruce Springsteen Metallica E Iron Maiden No Rock in Rio 2013 Bruce Springsteen Aquele que canta Born in the USA Born in the USA É rapaz E agora As notícias Do site UFO Chico Luan Santana Assume que está namorando O cantor sertanejo Fala sobre Seu relacionamento Com uma estudante de moda Luan Santana Deixou o time dos solteiros Para a tristeza das fãs O cantor fez questão De anunciar aos quatro ventos Inclusive em seu twitter Que está namorando Tomei juízo Amores Parei de safadagem Tô namorando Escreveu no microblog Ontem Terça-feira dia 16 A revista Quem traz informações Sobre quem é a eleita Do jovem astro Da música sertaneja Trata-se da estudante De moda Jade Magalhães De 19 anos Com quem Luan Foi visto aos beijos Em uma casa noturna Em São Paulo Em flagra Ocorrido em setembro Eles se conheceram No fim de 2009 Após um de seus shows Para a publicação O artista Garantiu que Agora é pra valer Ao falar sobre o relacionamento A matéria completa Chega às bancas Hoje, quarta-feira Dia 17 Saiba qual é o segredo Qual é o grande segredo De Adalto Em Avenida Brasil O drama Do ex-jolador de futebol Será revelado No último capítulo Quem acompanha a novela Avenida Brasil Sabe que Adalto Juliana Casarré Perdeu um pênalti Importante Em um jogo Que colocaria o Divino Na primeira divisão Do campeonato Pois o Fuxico Conta aqui O provável segredo Que o ex-atleta Esconde Em uma cena Do provável capítulo Que deve ir ao ar No último capítulo No dia 19 Na sexta-feira O Lenka Personagem de Fabiola Nascimento Nota que o amado Dorme com um dedo Na boca Como criança Quando ela toca No assunto O gai fica visivamente Incomodado E afirma que Não é nada disso Que ela viu Neste mesmo dia Acontece uma partida Importante para o Divino Que novamente Pode levar o time A divisão de elite Do esporte A cabeleira Se anima com um esquenta Que acontecerá Antes da partida Enquanto Adalto Prefere não Participar Ficando em casa É aí Que o Lenka Decide De uma vez Por todas Descobrir o que se passou No fatídico Diga E curar seu amor No fatídico dia E curar seu amor Conversando com moradores Do bairro Fica sabendo Quem cochichou Na orelha de Adalto Antes do pênalti Ceará Que jogava no laria E agora é comerciante É um mercadão Determinada Ela Vai Até seu encontro E coloca na parede Perguntando O que foi dito Naquela ocasião Beleza Vai Tanto tempo Isso aí Que diferença faz Chupetinha Quê Chupetinha Foi isso que eu falei No ouvido dele Seguinte Eu juntei com o Adalto No colégio interno Lá no andar A gente já tinha o que Uns 15 anos E ele ainda Chupava chupeta Um dia os meninos Descobriram E começaram a chamá-lo De chupetinha Eu sabia disso Sabia que ele tinha vergonha Resolvi falar ali Na hora do pênalti Para desestabilitar O Lenka Volta correndo para a casa Encontra Adalto Fazendo faxina Ele chega perguntando Cadê a chupeta Ela chega perguntando Cadê a chupeta Fazendo com que O Amado Derrube o rodo Que o segurava Então vem na memória Do ex-jogador Quando estava No colégio interno E se trancou No banheiro Com uma Embalagem de bombom Que na verdade Embrulhava a sua chupeta Enquanto ele curte Esse momento Meninos entram No local E abrem com tudo A porta da cabine De estar gritando Chupetinha Chupetinha E foram esses gritos Que voltaram a sua cabeça Segundos antes De chutar a bola Longe E desperdiçar As definições de vírus Foram atualizadas A chance de vencer Com o divino A cena seguinte Trazou Lenka Revirando a casa Em busca da chupeta Que Adalto esconde E ela a encontra Da mesma forma Como ele a protegia Embrulhada Em uma embalagem De chocolate Para Adalto Olha aqui Não tem problema Entendeu Eu te amo Tem gente que faz Coisa muito pior Mas você precisa Se cuidar desse trauma E o único jeito É queimar essa chupeta Não Queimar a pepeta Não Queimar a pepeta Sim Ou você acaba Com essa chupeta Ou essa chupeta Acaba com você E é o próprio jogador Que depois de muito pensar Decide por fim Este costume Ele joga álcool E põe fogo no objeto Vendo-o queimar os prãos Ainda coloca o dedão Na boca Mas o Lenko Corrige Segurando em sua mão Muito bem Muito bem Muito bem Luiz Miranda De A Grande Família É assaltado em Salvador O ator comentou o caso Em seu Twitter Luiz Miranda Foi assaltado Na última sexta-feira Dia 12 Em Salvador Na Bahia E fez questão De usar o Twitter Como forma de desabafo E alerta O intérprete de Pajamu e Si Na série A Grande Família Da Globo Comentou que Fora o susto Está bem E não foi ferido Acabo de ser assaltado Violentamente Pelos craqueiros Do trapiche barrabé Festa sem polícia Crime Gente A cidade de baixo Está entregue aos craqueiros Foi assaltado violentamente E não havia uma viatura na área Aliás Foi assaltado Duplamente Com uma faca De um craqueiro E no carro Por dois guardadores bandidos Não estou machucado Mas Salvador Está entregue ao caos Quero deixar claro Que o objetivo de julgar O meu assalto É para alertar a população Para a invasão Das drogas em Salvador Foi assaltado Por craqueiros Que precisam ser cuidados Pela sociedade Porque são vítimas Dos escassos políticos Vamos pensar Um jeito De se tirar as drogas Da rua E não colocar Os dependentes Na cadeia Escreveu Bruna Marquenzinho Posta foto Usando roupão A atriz Estava esperando Para gravar a novela Salve Jorge Bruna Marquenzinho É a Lurdinha Uma personagem Periguete Na novela Salve Jorge Trama de Gloria Pérez Que substitui a Menina Brasil No horário das nove Lurdinha Vai andar com a barriga De fora E promete ser Uma nova Sueli A diferença É que ela não vai Atacar os homens Neste sábado Dia 13 Bruna postou Uma foto no Instagram Na imagem Ela está de roupão Nos bastidores da novela Enquanto aguardava O início das gravações Na legenda Esperando para gravar Lurdinha Escreveu Marquenzinho Ivete Sangalo Convida a reprovado E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Ivete Sangalo Convida a reprovado Do The Voice Brasil Para cantar com ela A cantora está interessada Em ter Ercinho Gouveia Em seu show No Recife Ivete Sangalo Pode alavancar A carreira artística De um candidato Do The Voice Brasil Da Globo Que acabou sendo reprovado Na fase de audição Às cegas A cantora baiana Está interessada Em fazer um dueto Com Ercinho Gouveia Em seu show No Recife, Pernambuco Que acontece no dia 20 Sem lembrar o nome Do candidato Ivete possui Em seu Twitter Alguém sabe o Twitter Daquele menino De Pernambuco Que cantou no The Voice Ele cantou o reggae Que ia convidá-lo Para cantar comigo O rapaz Que se chama Ercinho Gouveia E cantou no programa De estreia Acabou se manifestando No microblog E bateu Em um papo rápido Com ela Em uma de suas postagens Ivete escreveu Vamos cantar juntos? Sábado em Recife Vai Te manda uma DM Que é a Direct Message Mensagem direta Em inglês Com os números Com os números Para que você Entre em contato Ok? Ercinho É natural de ganhos Mas reside em Recife Começou a cantar Reggae gospel Na igreja que frequentava No ano passado Ele lançou seu primeiro álbum Ercinho E as coisas simples da vida Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2124 De hoje Quarta-feira 17 de outubro de 2012 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se viu por aqui Melhor diante A vida abençoada A cobertura é delicada Contigo Assim é Abanpai Fui Tchau